E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, muito obrigado por tudo que vocês tem feito por mim e pelo canal, galera vocês estão mitando, estão ajudando demais, os vídeos estão tudo passando de 10k de visualização, muito obrigado mesmo, peço mil desculpas por não está comentando a mensagem de vocês, beleza, estão deixando no vídeo aí, mas eu estou lendo todas, é porque meu dia é muito pegado galera, eu trabalho, eu saio de casa 6 horas da manhã, eu chego em casa de 8 a 9 horas da noite, corro pra gravar os vídeos, então é carne de pescoço mesmo o meu dia, então peço mil desculpas aí, mas estou sempre mandando aquele coraçãozinho lá, sempre que posso, beleza, então galera, agora você que está chegando aqui no canal, eu gostaria de pedir pra vocês se inscrever aí, beleza, deixar o like, marcar o sininho, dessa moral, conto muito com o apoio de vocês, continuem nessa força aí galera, muito obrigado mesmo, porque o vídeo de hoje é top, é um recorde aqui no canal, é um recorde no canal, e vou deixar o link do canal novo aí na descrição, vai lá gerar o em peso dessa moral, galera é um recorde porque, olha esse baúzinho aí galera, um total de 11 caixotes do vendedor, do contrabandista, do cangaceiro lá, do traficante, do jeito que vocês quiserem chamar galera, top demais, nós vamos ver aqui, o que que a gente vai conseguir aqui nesse baú aqui, então sem enrolação, vamos começar aqui, abrindo o último aqui galera, o último aqui ó, vamos usar aqui, opa, veio um facãozão, sinistrão, boladão, já estou equipado ali que eu já vou invadir aquela floresta de carvalho lá, o bosque de carvalho, vamos com tudo, vamos começar nesse aqui primeiro aqui ó, beleza, mais um aí ó, opa, uma glockzinha, moleque, vamos começar no outro da ponta de lá, beleza, vamos lá, vamos com tudo, facão galera, você ficou perguntando, como é que tem essas armas todas? é isso daí ó, eu jogo direto, só ontem eu peguei duas vezes o vendedor, entendeu, quem já conseguiu pegar três vezes o vendedor num dia aí, deixa no comentário, beleza, vamos lá ó, estou no último baú aqui lá em cima lá, beleza, olha isso, uma massa de serra, vamos nesse aqui sem enrolação galera, que o teu barão está feliz demais, ó, outra glock, outra glockzinha aí, show, vamos nesse aqui da meiuca aqui ó galera, pensamento positivo, opa, um racha cuca malandro, vamos nesse aqui ó, do lado da glock, e agora galera, o que que vem? outra massa de serra, vem duas armas de fogo, e cinco de mão hein galera, cinco armas brancas aí, vamos lá, agora veio, olha isso galera, devastador também é top demais, vamos clicar naquele ali, sem enrolação, vamos ver aí ó, outra massa de serra, nesse aqui galera, está faltando dois hein, total de onze, olha isso, outra glockzinha aqui veio, no último galera, pensamento positivo, tem que vir uma AK-47, AK-47 não veio, veio uma M16, galera, vou deixar tudo aqui nesse coisinha aqui, diz aí quem curtiu, quem curtiu aí, deixa no comentário, eu curti o tuba, foi top demais aí, e vamos invadir aqui galera, vamos com tudo aqui, vamos pegar nossa motoca aqui galera, e vamos lá, vamos lá, vamos invadir, vamos invadir o bosque lá galera ó, tinha um baúzinho aqui, para abrir aqui, eu não vi, um total de doze baús galera, que massa doze baús, vamos abrir aqui ó, vamos abrir aqui ó, vamos jogar essa cenoura para cá, que eu vou jogar mochila aqui dentro, é agora galera, olha isso galera, cara, botei dirigir, eu não estou dizendo para vocês galera, eu botei para dirigir, eu vou invadir lá, moleque, que que é isso galera, vamos voltar aqui, nossa caixanga aqui, a arma que a gente pega aqui a gente vai deixar, porque nosso foco é só, aquele tronco de carvalho né galera, que é top demais, galera, eu estou farmando muito, vocês não fazem ideia mano, não para, a fabricação na minha, na minha parada aqui não para galera, um total de doze baús cara, de vendedor, estou pegando muito também no evento da moto, vem, vem na, e naquele evento novo aí galera, do contrabandista, beleza, vamos colocar aqui, vamos usar, olha isso, veio outra glock, top demais galera, top demais, vamos pegar nossa mochila aqui galera, vamos botar nossa mochila aqui, show de bola, vamos jogar nossa mochila na moto aqui, para a gente não morrer, entendeu, e perder a mochila, valeu galera, vamos com tudo aqui que, galera hoje é só o primeiro vídeo hein, só o primeiro vídeo, eu tenho mais dois vídeos para sair mais tarde hein, conto com o apoio de vocês aí hein galera, dá moral aí, vamos que vamos, vamos botar um correio aqui galera, vamos botar um correio aqui galera, depois a gente pega a gasta com combustível e vamos lá, na, tomara que não venha o big one né cara, tomara que não venha o big one, olha isso, o que tem para a gente aqui galera, tem um evento de novo ali galera, tem um evento de novo ali, e esse evento aí é top, é moleque, esse evento ali é massa hein galera, esse evento é massa, botei uma estratégia para vocês aí, comigo não funcionou, mas faltou pouquinho, porque eu dei um molezinho, quero ver se vocês vão conseguir hein galera, quero ver se vocês vão conseguir, fazer essa estratégia aí beleza, então vamos lá, vamos colocar um entrar aqui, vamos com tudo aqui galera, galera, e se os que Deus quiser né, se os que Deus quiser, deixa no comentário que vocês ainda gostaram aí das duas aberturas de caixote, cara, muito top mesmo, eu curto demais esse tipo de vídeo cara, quem conhece o canal aí desde a época do Clash Royale sabe muito bem disso galera, sabe, vamos pegar esse cogumelo logo aqui galera, vamos pegar esse cogumelo logo aqui, olha isso rapá, tá florido aqui ó, já veio um candango ali para cuspir na gente galera, vamos meter aqui o pé aqui ó, beleza, show, ah galera, não acredito, não acredito que a moto me atrapalhou, capota aí seu otário, capota aí ó, show, beleza, agora, arranca ele no meio, ah, 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 depois eu pego galera, depois eu pego galera, depois eu pego, pra gente não perder o foco aqui galera, pra gente não perder o foco aqui ó, já sapeca essa parada aí, vamos pegando aí tudo que tem direito aí, tudo que tem na beiradinha aí galera, não vou invadir, vou pegar o que tem na beirada aqui, gravando, depois eu limpo a floresta, valeu, depois eu limpo aí a floresta, aí vocês verem como é que funciona, mas enquanto eu tô gravando aqui, eu vou botar a estratégia que eu utilizo só quando eu quero pegar essa troca, de carvalho, beleza, essa é a estratégia aí, vamos lá, vamos sapecando tudo que tem direito aí, rapaz, tá top demais hein, ah, 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 moleque, aí sim, aí sim, vamos lá, vamos com tudo, opa, beleza, vamos lá, pega essa parada aí, isso aí, nós já arrancamos quatro né, com essa daqui, acho que é hein galera, quatro ó, caraca, o que que vem tá vindo aí galera, tá vindo gordo cara, tá vindo gordão aí, beleza, show, ó, ele tentou precisar pecar a gente ali com o pulo mortal dele ali, batendo de bunda no chão, beleza, ah, pegou a gente aqui galera, pegou a gente aqui, vamos partir o negócio, quebramos o joelho dele galera, quebramos o joelho dele, vamos pegar essa paradinha aí, vamos comer essa frutinha aí galera, vamos comer essa frutinha aí, beleza, show, vamos ver com cogumela aí, vamos ver quanto tá de cogumela, cogumela, borra, dois, ali, debaixo dois né, beleza, show de bola, aí vem ali ó, mete o pé, 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 toma, toma, agora arranca o cruco dele, aqui o corpo ficou malandro, olha isso, caraca, partiu no meio ali malandro, ah, esse rachacuca é mito, cara, esse rachacuca aqui é mito, a mesma, não tem igual cara, na moral, igual aí não tem, apesar que tem as pingadas também, que às vezes explode todo o zumbi inteiro né, tem isso também, ó, vem o lobo mau aqui ó, vamos lá, vamos lá, uma, afunda ele no chão, beleza, show, vamos comer a carne dele só de sacanagem, vamos comer a carne dele só de sacanagem, pega aí ó, outra, rapaz, tá bonito aqui hein galera, tá bonito, quando vocês tirarem a moto de vocês, pra conseguir a moto galera, vão direto no bunker sem parar, valeu, sem parar, vão no bunker, que uma hora vai vir as peças da moto pra vocês hein galera, vai vir as peças da moto, infelizmente pra mim, agora no meu último vídeo que eu postei ontem, não veio nada de bom hein galera, nada de bom mesmo, mas tá maneiro, vamos lá, tão bonito aqui na fita hein galera, só pela rebeiradinha, vamos pegar esse cogumelo aqui, depois vai fazer falta né, vamos lá, vamos comer logo essas frutinhas aqui ó, show, quando tu demora ali na parada ali, sempre dá ruim galera, sempre dá ruim, outra aqui ó, de carvalho aqui ó, ah moleque, aí sim, vamos farmando tudo aí que tem direito aí ó, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, explode ele, explode esse otário aí, beleza, o cara vem cagando, caraca mano, vamos ver aqui galera, pegamos o boot, pegamos o boot, a glock dele tá linda, tá linda, aquela parada ali, não vou pegar aquela parada ali agora não, do boot, não vou pegar aquela parada ali agora, cara, vamos pegar a mochila dele, é, vamos equipar a mochila dele, show, aí sim, galera, ah moleque, aí sim, pegamos o otário ali, vem de pistolinha pra cima da gente, cara, aqui não tem negócio de pistolinha não, cara, aqui a gente é, é carne de pescoço mesmo, e vamos lá, vamos comer a cenoura aqui, 90, show, pega essa frutinha aqui ó, e ó, vem outra ali, vem uma verdinha ali, vai cuspir na gente, vai, vai tomar ali uma, vai tomar ali duas, partiu de novo, rapa, ah moleque, eu gosto da galera, eu me divirto com esse jogo, cara, mete o pé aqui, mete o pé, vai cuspir na gente, toma aqui ó, seu otário, Toma agora, afundo, ah não gostei não, esse golpe aí não gostei não, corda, não quero corda, cara, que corda aqui, cara, vamos lá, vamos lá, depois a gente vai ver aquele zumbi ali, que a gente partiu ali em três ali, olha isso, cadê? Tá aqui ó, a corda tá aqui, beleza, vamos pegar aqui ó, show, vamos pegar essa parada aqui, beleza, a gente pega aqui, depois a gente vai pegar aquele zumbi por trás ali, galera, vamos pegar aquele zumbi por trás ali, quebrou a machadinha, beleza, acho que é a primeira que quebrou, e vamos lá, vamos lá no sapatinho miudinho, vamos ver se a gente consegue pegar aqui ó, vamos ver se a gente consegue fazer uma maldade com ele aqui, galera ó, vamos ver agora ó, cara, capotou de cara no chão, vamos por aqui ó, pega tudo que tem direito aqui, rapaz, tá muito fácil farmar hoje, cara, que isso, olha isso, beleza, show, vou deixar no automático aqui, vou usar uma parada aqui ó, tá vindo o lobo, tá vindo o lobo, tá vindo o lobo mal, o lobo mal não, beleza, capotou, ficou de barriga pra cima, vamos comer a carne dele, vamos comer essa frutinha aqui, show, como 96, pega cogumelozinho aí, vamos ver quantas toras nós já pegamos, olha isso, galera, 22 toras, cara, 22 toras de carvalho aqui, e vamos que vamos, sem invadir, hein, galera, sem invadir, você não faz ideia o quanto eu tô farmando, cara, o quanto eu tô farmando, beleza, tá certo que eu tenho a ajuda do meu garotinho aí, que ele fica ajudando aí nos farm aí, beleza, show, roda aí ó, boa, boa, gosta sim, garoto, eu gosto assim, esse pano aqui é top, hein, galera, esse pano aqui é top, vamos lá, vamos lá no sapatinho miudinho, rapaz, deixa o like aí, galera, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, valeu quem curte o canal do Tubarão aí, dá essa força aí, vamos que vamos, galera, vamos que vamos, que aqui a nós é insano, valeu, galera, vou dar só uma volta ali, vou encerrar o vídeo aqui, ó, 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 ele veio pra cuspir na gente, veio pra cuspir na gente, vai tomar, vai tomar, tomou, agora veio o grandão aqui, show, aí tá bonito o grandão, boa, consegui sair, hein, galera, consegui sair, mais um, ô, rapaz, eu tava olhando o meu sangue, o sangue dele, toma, capotou, cadê a cabeça dele, hi, 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 olha isso, galera, olha isso, quem é o Big, não, pensei que era o Big, mano, porra, caraca, os grandão tão tudo vindo, mano, ah, já era, dei mole aí, galera, dei mole aí, mas tá maneiro, vamos lá, vamos lá, show, mais uma, arranca ele no meio, caraca, galera, quebrou a nossa arma, olha onde veio as duas patas dele aqui, vamos meter o facão aqui, vamos comer essa fruta aqui, beleza, show, vamos comer duas cenouras aqui, show, 93, vamos ver o que tem pra gente aqui nesse cordão aqui, eu quero essa parada aqui, pano, quero, esse outro cordão eu quero aqui, pendrive e pano, show, show, já que a gente pegou ali, vamos pegar essa parada aqui, vamos chegar até a moto lá, eu encerro o vídeo, galera, eu espero que vocês, quem estiver assistindo o vídeo até agora, bota aí, hashtag, até o final, ou então, não, bota hashtag um minuto, galera, bota hashtag um minuto que vocês estão assistindo, valeu, pra eu ter ideia o quanto vocês estão curtindo o canal, hein, galera, deixa o like, galera, deixa o like aí, porque ajuda demais, ajuda demais o canal a subir aí, entendeu, o YouTube entender que a galera curte o canal do tubarão aí, beleza, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente, caraca, muita tora, caraca, malandro, que que é isso, olha, vou ter que invadir ali pra pegar as paradas ali, ó, vou ter que invadir ali pra pegar, que isso, cara, olha isso, rapaz, é muita coisa, cara, muita coisa mesmo, o jogo melhorou, hein, galera, o jogo melhorou, hein, acho que é de dia pra dia, cara, não tem jeito, é de dia pra dia, cadê, pega aí, ó, machadinha aí, beleza, show, vamos lá, machadinha, acho que, não, temos, temos um ainda pela metadezinha ali, e a gente tem que pegar aquele grandão ali, hein, galera, aquele grandão vai atrapalhar a gente, hein, aquele grandão vai atrapalhar a gente, hein, mas tá maneiro, tá maneiro, vamos pegar ele por trás ali, depois a gente continua aqui, sapecando tudo aqui que tem direito, beleza, galera, vamos lá, vamos agachar aqui, vamos lá, vamos pegar ele, beleza, esse é o inchado, né, show, beleza, show do bola, arranca ele, e pra cá, aqui é mais limpo, aqui dá pra gente poder ver as paradas legais, né, entendeu, vamos lá, sapeca ele, mais duas, agora a gente já era, já arrancamos o cucurucu dele, paninho pra gente, galera, cara, ai, tô bobo, cara, tô bobo, é muita, é muita tora de carvalho, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado aí, tamo junto, abração, fui!